E aí galera, beleza? Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui no Parque da Independência, Morge, pertinho de Lousânia. Olha a minha cidadinha lá. Estamos passeando aqui. Está um dia bem bonito. Aqui é o lago, Lac Le Mans. Olha a água transparente. Limpinha, né? Lá no outro lado é a França. Muito legal, hein? Vou fazer uns vídeos aqui para mostrar para vocês. E aqui é o parque. Tem muito pra caramba. Tem árvore aqui de tudo que é canto do mundo. Ela tem as plaquinhas escritas, assim. Você pode ver, ó. Olha que bacana. Aqui é o Parque das Tulipas, só que agora já passou. Eu já fiz um vídeo nela. Já passou a data dela. Então agora já... Aqui, ó. Já não tem mais. Tem algumas ainda. Mas é... É pouco. Então o barco passou lá na frente. Agora pouco. Pouco ele sai de lá. Olha o barulho. Aqui é a nossa praia, gente. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Show de bola. Ainda tem alguns restos de Tulipinha. Mas elas já estão... Aqui nos últimos estágios. Mas eles vão arrancar elas. Tem umas amarelas ali, ó. Que bonita, ó. Leitrátil, uma colorida. Olha o tamanho desses pinheiros aí, ó. Muito grande. Olha. Olha aqui, que bonita. Olha lá, falei, tem mais umas. Tem mais umas. Olha isso, tem umas lindas muito. Nossa, roupoiuda. Pena que está acabando. O dia que eu vim, não estava bem aberto. Quando eu vim de volta, elas já estão fechadas. Lá atrás tem um pouco de lavanda. Aqui, umas mais escuras, ó. Olha aqui. Olha aqui. Bonita, né? Pena que já está se acabando. Olha. É o maior viveiro de tulipa da Suíça. O parque é muito bonito, né? É do lado do lago. Ali tem as lavandas. Aquelas roxinhas lá. se eu não me engano, Que legal, hein? Aquelas roxinhas lá. Se eu não me engano, acho que é lavanda. Deixa eu ver. Olha. Não, não é lavanda, não. É uma outra plantinha. Bonita, né? Que legal, né? Que legal. Que legal. Que legal.